Essa é a pegada, que é a bondade e a misericórdia do Senhor. Segue sempre abundante sobre a sua família e a sua vida e vamos pra frente. Ajuda o nosso canal, dê o like, compartilhe e deixe o seu comentário. O FM, opinião, fé e moto também é culinária, hein? Vamos preparar uma tapioca especial. Aqui estão os ingredientes. O forno já está quente e prestem atenção aí, ó. Prestem atenção aí à destreza do fazedor de tapioca do Nordeste, hein? Hein? Ó. A tapiocazinha aqui internacional. Vamos fazer a tapioca internacional, viu? Se você me convidar nas estradas aí, eu vou fazer na sua casa. Como é que se faz uma tapioca internacional? Então, vamos lá naquela primeira parte. Agora nós vamos colocar o queijo, né? Queijo de manteiga e também queijo de coalho. Olha, e também vai ter, nessa aqui também vai ter banana. Ó, vai ser um negócio aqui internacional. Me disseram que é depois da banana aí. Ok, então vamos só mexer aqui, pra vocês verem aqui o show da virada, hein? Olha aí, olha aí, ó. E aí, olha, a carona FM é não é fácil não, é culinária também, né? Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui. Mas eu prometo a vocês que vai ficar algo assim sensacional. E o show é agora, hein? Prestem atenção. Eu vou ver se vai dar certo, hein? Olha lá, olha lá. Prestem atenção, ó. Ó, ó, é, ah, consegui, hein? Então valeu, pessoal. Essa é a dica. Tapioca é de queijo. Tamo junto. E aí, pessoal, agora é a parte final. A bananinha já está pronta, ó. Já está toda gratinadazinha aqui, mas que o nome é esse? E agora nós vamos aplicar aqui na tapioca. Olha essa tapioca aqui, ó. Com dois tipos de queijo. Isso aqui é internacional, né? Ó. Essa aqui vai ficar uma super tapioca. Com um queijo, com uma, uma, uma. Aí você pergunta, por que está só de um lado? Porque a gente vai fazer, vai dobrar ela aqui, né? Então quando a gente dobrar ela aqui, ó. Então isso aqui não tem preço, hein? O negócio desse aqui é feito com muito amor. E carinho. Então vamos dobrar aqui a tapioca. As mãos já estão lavadas. Ó. A super tapioca. Então como é um casal. Aí o que acontece? Aí pra mesa, ó. A mesa do motociclista, um cafezinho. E uma nata, ok? Um beijo no coração e tamo junto. Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva Sem dizer pra onde Com o pé na estrada e o pensamento longe E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.